E aí pessoal, beleza? Começando aqui mais um vídeo no canal. Hoje, galera, eu vou estar aqui mostrando para vocês esse aplicativo de Reddit Mobile muito top com a Inlock, funcionando em todos os Androids, em todos os celulares aí, que seja Android, beleza? Não importa com o Android, seja o seu telefone, seu smartphone aí, vai estar funcionando 100%, beleza? Então, vou estar mostrando para vocês aí as funções, antes de estar explicando um pouquinho. Primeiramente, quero estar explicando aqui, ó, validade, restam 39 dias, essa é a minha validade. Quando vocês adquirirem essa Reddit aí muito top aí, vai vir com 30 dias, beleza? Ou seja, vocês vão pagar aí mensalmente, beleza? O preço aí é muito bacana, então está muito top. Vou estar explicando aí como é que funciona essa Reddit, tá? Temos a Reddit normal, né? E temos a função exclusiva, né? Que tem a personalizada. A Reddit normal, ela é excelente, né? A mira vai puxando assim, então é um auxílio muito top, rapaziada. É um auxílio muito top. Temos a personalizada que é duas vezes mais forte ainda, beleza? Então, está em muito top, está top mesmo. E é isso, galera. Temos a função aqui, né? Que você pode escolher qual Free Fire você quer instalar a Reddit, né? Free Fire normal, Free Fire Max. Você instalando a Reddit, vocês deixam o Free Fire em segundo plano, tá? Que ele já vai estar funcionando aí. Está muito top. Temos outras funções também, ó. Como a espimira, ó. Dá para você colocar o tamanho aqui, escolher o tipo da mira, a cor da mira. Então, meu, está bacana. Temos o modo live aí para quem quer jogar 4x4 apostado, não quer que apareça nada da Reddit. Ativa o modo live aí que não vai estar sendo detectado, né? E temos também um APK especial aí para quem gosta de jogar muito campeonato e que os caras pedem até para monitorar os aplicativos do celular. Daí você instala um aplicativo especial nosso que não vai aparecer a nossa Edge aí nos seus campeonatos, beleza? Até campeonatos oficiais assim, vocês instalando o APK especial nosso aí não mostram, beleza? Mas é isso, rapaziada. Está muito top aí. Essa daqui são as informações, né? Sobre o aplicativo. Temos a função monitor também, ó. Que mostra a memória RAM, bateria e o ping, tá? Então, meu, está incrível. Está top. Funciona aí em todos os celulares, todos os androids. Então é isso, pessoal. O que é que você quer estar adquirindo com a gente aí? É só tentando encontrar em contato, né? Pelo WhatsApp, pelo link da descrição aí. E também pelo Telegram. Também temos aí o nosso contato pelo Telegram, ok? Qualquer dúvida também, só está chamando a gente. Se você tiver outras dúvidas, né? Se você tiver interesse aí, você pode também estar entrando em contato com a gente, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Fui!